É bebente, o cara de São Paulo, mano Hoje é festa lá em Narná, só cola que faz tumulto Nós tá louco de doce, vamos se jogar no mundo Tenta é bola e quica, joga a bunda pros vagabundos Tenta é bola e quica, joga a bunda pros vagabundos Nós tá louco de doce, vamos se jogar no mundo Nós tá louco de doce, vamos se jogar no mundo Nossa André Mendes, caralho que absurdo Ela senta pros vagabundo, quica pros vagabundo É bola pros vagabundo, senta na piroca e vai parar em outro mundo Quica pros vagabundo, senta pros vagabundo É bola pros vagabundo, tá louco de doce, vamos se jogar no mundo É bebente, o cara de São Paulo, mano Hoje é festa lá em Narná, só cola que faz tumulto Uh, nós tá louco de doce, vamos se jogar no mundo Tenta é bola e quica, joga a bunda pros vagabundos Tenta é bola e quica, joga a bunda pros vagabundos Nós tá louco de doce, vamos se jogar no mundo Uh, nós tá louco de doce, vamos se jogar no mundo Uh, nossa André Mendes, caralho que absurdo Ela senta pros vagabundo, quica pros vagabundo É bola pros vagabundo, senta na piroca e vai parar em outro mundo Quica pros vagabundo, senta pros vagabundo É bola pros vagabundo, quica na piroca e vai parar em outro mundo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Afonso do Cáceres Obrigado.